Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Danganronpa 2, vamos continuar de hoje, nós terminamos o último episódio, então sem mais de longa sejam bem-vindos, deixe-se a gostei e vamos simbora. A gente encontrou o Biakui aqui com uma bomba, o que aparenta ser. Então vamos lá, tem mais. Por que a ilha de Eberu, conhecida por ser um resort popular, agora é uma ilha deserta? Não há sinais de turistas ou mesmo cidadãos nessa ilha. Como algo assim é possível? Todas as civilizações estão fadadas a entrar em colapso, nada gera existência e a existência gera nada. Nossa, o Gundam realmente é um inteligente. Entrou em colapso. A sociedade é muito parecida com uma fruta, assim que amadurece é inevitável que consequentemente irá apodrecer. Nossa, a Sonya é um amor de pessoa, mano. À medida que a economia cresce, o setor privado com anciões e burocratas torna-se cada vez mais poderosos. E com o passar do tempo, esse poder torna-se o status quo e esmaga a semente de qualquer forma possível, de qualquer reforma possível. Caraca, a Sonya é muito vida real, tá ligado? Uma tendência horrível. Não entendi nada do que ela disse, mas eu sinto que a situação aqui está estranha. Talvez as monoferas mataram todos nessa ilha? E é assim que ela ficou desabitada? É uma possibilidade, mas não dá pra ter certeza. Esse mistério continua sendo um mistério. Tudo daqui está cheio de mistérios, velho. Eu gosto tanto da e-book. Você está certo. São mistérios em cima de mistérios. Mas uma vez que esses mistérios se sobrepõem uns aos outros, duvido que algum grupo qualquer esteja por trás disso. O que você está tentando dizer? Quero dizer, essa situação em que estamos é inegavelmente o trabalho de alguma organização poderosa. Organização poderosa? A Monomi, o Monokuma, as Monoferas, são todas máquinas que exigem grande habilidade técnica pra operar. E eles também precisariam de uma tonelada de financiamento. Nem ferrando que eles foram feitos só pra esse inferno. Essa organização pode estar controlando essas máquinas e monitorando a ilha com essas câmeras. Essas pragas poderiam estar escondidas nessa ilha? Pouco provável. Eles provavelmente estão executando isso de algum lugar bem longe, em algum lugar seguro. Onde seria? Eu não sei. De qualquer forma, não é engano que uma organização está por trás de tudo isso. Saquei. Uma grande organização. Não imagino o tipo de pessoas que eles podem ser. Bem, vamos ver. Tem a minha corporação, Togami, o reino de novo Selic da Sônia, o clã Kuzuryu. Deve ser definitivamente uma organização tão poderosa quanto um desses grupos. Se não mais. Hã? Estou acostumado em ser desconfiado. Faça o que quiser. Espera aí. Não me importa com você ou com o clã Kuzuryu. Mas não vou permitir que você duvite da Senhorita Sônia. Eita, o Kazuite já começou a defender a Sônia. A Senhorita Sônia é uma princesa loira e sexy. Meu Deus. Tem uma diferença bem afiada entre ela e um bando de Zé Ninguém como vocês. Tá, tá. Só cala a boca, fracassado. Nossa. Fracassado? Você está falando de mim? Está na cara com essa sua roupinha colorida para tentar se destacar. Porque você é realmente um fracassado. Cara, é ser ruim querer a morte da Ryoko já ou não? Não, né? Ah, tá. Deve ser difícil controlar a forma de ser um campeão dos fracassados. Calma aí, cara. Você está indo longe demais. Coitadinho do Kazuite, mano. Ei, Byakuya. Você estava falando sério agora. Sobre estar relacionado com a sua família, da Sony e tal. Só apenas os usando como exemplo. Não estou dizendo que eles têm algo a ver com isso. Mas... Você tem certeza de que estamos contra uma enorme organização, certo? Mesmo que essa tal organização exista, por que eles estão fazendo a gente passar por algo assim? Por quanto tempo vamos continuar falando sobre isso? Por que não falamos sobre algo mais realista? O objetivo do nosso inimigo ainda é desconhecido. Assim que descobrirmos o responsável, saberemos sua lógica. Então, o que devemos fazer agora é descobrir quem é o nosso inimigo. E fazendo isso, estaremos bem mais próximos do fim. Felizmente, de acordo com uma ideia eletrônica, estamos livres para explorar essa ilha. Definitivamente haverá alguma pista sobre o inimigo em algum lugar dessa ilha. Vamos começar a procurar. Bora lá, a hora de resolver esse cacete. Nossa. É o que estamos procurando. Akane, você estava mesmo ouvindo? Precisamos encontrar pistas. Isso nos gerar quem é o nosso inimigo. Não há problemas. Não importa o quão grande essa organização possa ser. Elas não poderão ficar contra nós. Elas estão destinadas a criar e transformar cinzas diante do poder dos meus quatro devas sombrios da destruição. Grandes quatro hamsters, né? Uau, saíram hamsters do seu cachecol. Eles são tão adoráveis. Adoráveis? Você disse... Obrigado. Nossa, o Kazuhi ficou... O Kazuhi. O Gando ficou envergonhado. Olha quem está felizão com isso aí, velho. Olha só aquele cara falando com a senhorita Sonya tão casualmente. Com certeza vou bater nele mais tarde. Eita, o Kazuhi ficou com invejinha, mano. Meu Deus. Eu não entendo. Nessa situação tensa, todos nós precisamos ser muito mais cautelosos. Mas mesmo assim, estou aliviado que todos estejam de bom humor. É estranho, mas sinto que posso confiar neles. Isso deve ser o que significa ter a confiança de um super colegial. Então, o que eu sou? Eu estou confiante o bastante para me chamar de um deles? Droga. Ainda não consigo me lembrar. Se eu tenho um talento, então qual é? Enfim, deixe-me apenas dizer isso. Não percam tempo para pensar sobre algo tão tolo como matar um dos outros. Vocês devem fazer o que têm de fazer. Observem, especulem, reconheçam, compreendam. Mesmo se isso parecerem possível, apenas perseverem. Mas o mais importante, sigam a minha liderança e eu certificarei de retornar todas as suas vidas normais. Essa é a ordem de seu líder, compreenderam? Isso foi, tipo, totalmente legal. A mão direita dele é tão gorda. Já tem o apelido prefeito para ele. Mãos de presunto. Você disse mãos de presunto? Nunca pensei que viveria o dia em que alguém me chamasse de algo assim. Por que você não está com raiva? Por que eu ficaria com raiva de algo tão insignificante como esse? Ela me observou diretamente e pensou em um apelido. Não há nada desonesto sobre um nome como esse. Talvez, eu sempre desejei por isso. Embora pareça irônico para mim perceber que não é a situação particular. Ele está totalmente falando sozinho agora. Não se preocupe com isso. Você estava falando comigo mesmo agora. Ah, sério? Entenda. Eu realmente te entendo, mas... Acho que esse cara não é só um convencido e narcisista, no fim das contas. Apesar de nossa situação, ele é misteriosamente calmo. Ele talvez seja apenas uma pessoa confiável, afinal. Tudo bem, então. Devemos ouvir o Biaquia e não desperdiçar a nossa energia pensando em coisas inúteis. É verdade que não estamos na melhor situação do mundo, mas também não é tão ruim assim. Porque não estamos sozinhos. Temos amigos com quem podemos confiar para nos ajudar. Temos esperança. Ah, sério? Isso parece tão brega. Ah, eu sabia. Estive pensando o quão brega eu pareci por dizer isso. Amigos, é. Até agora eu nunca pensei sobre amizade. Esse tipo de coisa parecia vergonhoso. Eu nunca teria pensado nisso numa situação como essa. Não, na verdade eu não pensei. Por causa dessa situação. No final, nós chegamos a resolver o mistério dessa sinistra contagem regressiva. Mas sem perder a cabeça, todos nós voltamos para o hotel. Acreditar em seus amigos, talvez. Será difícil acreditar neles imediatamente. Mas seria bom se isso pudesse acontecer pouco a pouco. Espera. Estou começando a pensar assim? Então não estou fazendo um bom progresso? Ok, eu sou super desconfiado, né? Enfim, não há motivos para ficar enfiado no quarto e olhar fixamente para o nada. Como tem um tempo, seria ótima ideia se eu saísse daqui e conversasse com o pessoal. Eu sei que é repentino, mas é hora de um breve tutorial. Durante a viagem escolar, haverá momentos chamados de free time, né? A tempo livre. Durante o tempo livre, você poderá fortalecer sua amizade passando o tempo com outros alunos. Além disso, se você der a eles um presente após isso, você poderá causar uma impressão ainda melhor. Você pode obter presentes da máquina Monomono e da máquina de vendas no supermercado. Quando você fortalece uma amizade, um evento íntimo é adicionado, acionado e adicionado ao relatório escolar. E se você mostrar algum fragmento de esperança que você reuniu para o XAMI, você poderá ganhar novas habilidades. Sinta-se livre para fortalecer as amizades com tantas pessoas que quiser. Além disso, enquanto você fica um tempo com alguém, as horas vão passar. E você voltará para o seu chalé depois. Depois de passar o tempo várias vezes, seu tempo livre vai acabar e você continuará na história principal. Ou você pode ignorar o tempo livre dormindo na cama do seu chalé. Embora eu realmente não recomendo tudo isso. Mas use se apenas quiser continuar com a história principal de uma vez. Bom, o tempo livre é um momento importante e foi uma coisa que particularmente eu negligenciei no Danganronpa 1, né? E muita gente me disse, não, Mulu, é extremamente importante no Danganronpa 2 tu fortalecer amizades nesse jogo. Então eu vou procurar alguém para fazer amizade e me aproximar. Isso é tão estranho. Isso é demais para mim. Se eu ficar sozinho eu ficarei maluco. O que eu deveria fazer? Eu deveria convidar a Mika para sair? Está tudo bem para você sair com alguém como eu? Muito obrigada. Passei um tempo ficando próximo da Mika, que estava tão comovida que ficou sem palavras o tempo todo. Parece que Mika e eu ficamos um pouco mais próximos. Você ajudaram um presente para a Mika? Definitivamente, você gostaria de dar para ela. Então, eu tenho um total de... zero presentes. Nem ferrando, mano. Não tem nada. É legal, eu vou ter que catar presentes. Marinha quebrada. Ah, tá. Manter. Apesar do fato de decidirmos sair juntos, Mika está agindo meio estranho. Não tentou olhar para mim nenhuma vez. De algum jeito, sinto como se eu tivesse feito algo ruim a ela, mesmo que não tivesse feito nada. Ah? Desculpa. Por que isso tão repentinamente? Eu pensei que você claramente parece estar de mau humor. Eu fiz algo de errado? O que eu deveria fazer? Te animaria se eu estivesse sem roupa? Calma aí. Por que você está reagindo desse jeito? Você está sério. Você não gostaria de me ver nua. Então, que tal o meu dinheiro? Sério? Espera um minuto. Desculpe. Não adianta. E parece que se eu ficar em pânico também, a situação ficará cada vez pior. Certo. Eu deveria me acalmar primeiro. Ei, Mika. Eu só gostaria de conversar com você normalmente. Conversar? Hoje está um dia lindo. De nada. Me desculpe. Então, eu deveria tirar minhas roupas? Caramba, você não precisa fazer nada assim. Será que ela foi abusada, mano? Isso é um problema. Acho que eu deveria falar com o Mika sobre algo que conforto. Tipo favorito de curativo. Mika, qual é o tipo de curativo que você gosta de usar? Curativo? Vamos ver. Há diversos tipos de curativos nos dias de hoje. São extremamente convenientes, que há algo do tipo adesivo e prova d'água, mas eu definitivamente acho que os não elásticos são os melhores. Eles não são apertados, mas ainda protegem firmemente as feridas. Sou contente. Parece que ela finalmente está conseguindo conversar. Ah, desculpe. Eu me empolguei e comecei a falar sozinha. Não se preocupe sobre isso. Foi eu quem fiz as perguntas. Eu também sinto como se eu pudesse ser capaz de te entender melhor. Sério? Vamos terminar por hoje. Se não for muito cômodo, eu gostaria de conversar com você novamente. Já faz um tempo desde que alguém quis conversar comigo assim, então... Claro, quando quiser. Ai, que bonitinha. Decidimos ir por caminhos separados por agora, mas por alguma razão eu sinto como se a Mika estivesse encarando minhas costas por tempo demais. Ela não é uma má pessoa. Mas realmente não sei como se comunicar com ela ainda. A ficha escolar de Mika não foi atualizada com base na sua experiência como ela. Por agora decidi retornar para o meu quarto. Tá bom. Ainda está claro. Parece que a gente tem tempo para gastar com alguma coisa. Eu não sinto vontade de ficar mofando aqui. Então ainda estamos no free time, né? Vamos ver o que a gente ganhou com ela. Relatório escolar. Cadê a Mika? 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 Tá. Ela age nervosa. Pensa que sempre está errada. E até se oferece para tirar as roupas como desculpa. Eu sei que ela não é uma má pessoa, mas como eu posso falar com ela? Beleza. Conseguimos alguma informação sobre ela aí. Uma informação meio bizarra, né? Tá tudo bem. Quem mais a gente pode encontrar por aqui? Vamos abrir o nosso mapa. Vamos ver quem é que está por aqui. Aqui na frente está o Biakweer. Ok. Tá. Quem está aqui? Vamos procurar mais alguém por aqui para a gente fazer amizade, né? Não. O Biakweer não está a fim de virar brother do Biakweer. Deixa o Biakweer lá na dele. Vamos entrar aqui no restaurante. Vamos ver se a gente encontra a Sônia. Sônia. Dá para aqui? E aí, mano. Nekomaru, Nidai. Vamos passar o tempo com ele, mano. O que foi? Você tem algo a tratar comigo? O que eu faço? Deveria chamar o Nekomaru para sair? Vamos dar o Nekomaru para sair. Deve ser obra do destino nos conhecermos aqui. Vamos nos conhecer melhor. Eu passei um tempo conversando com o Nekomaru sobre vários assuntos. Parece que o Nekomaru e eu ficamos mais próximos. Gostei de dar um presente para o Nekomaru? Acho que não. Ei, Nekomaru. Tem algo que está me incomodando desde a primeira vez que nos vimos. Hum, você vem pensando em mim tanto assim? Eita. Entendo. Então eu acho que eu deveria aceitar isso. Vamos lá, pode vir. Não me entendo errado. Ei, porque você está vendo para cá, você não disse que era para eu ir até você? Como é? Eu estou indo oferecer aquilo para você. O que é aquilo? Agora eu fiquei curioso em desco... Espera, eu acho melhor eu ficar sem saber. Beleza, então sobre o que você quer falar comigo? Ah sim, eu queria te perguntar, por que você é apenas um treinador? Apenas? Você está zombando da profissão de um treinador? Não, não. Não foi isso que eu quis dizer. Ajime, você não sabe de nada. Tudo gira em torno dos treinadores. Se você deseja dominar algo, naturalmente você irá precisar da ajuda de um treinador. Recordos quebrados não existiriam nesse mundo sem a ajuda de treinadores. O vínculo entre um atleta de alto nível e seu treinador é algo que não pode ser cortado. Vínculo? Até agora, eu já estive com vários atletas. É, vendo agora todos eles eram excelentes atletas. Tinha um jogador de beisebol que recebeu ofertas para entrar em grandes ligas. Isso quando ele ainda estava no ensino médio. Será que é o... Ah! Será que é aquele moleque do Dungle Rumpa 1? Eu esqueci o nome dele. Ah! Uma patinadora artística que realizou 6 voltas e meia. E um tenente que conseguiu ganhar 36 horas de partida. Todos eles são pessoas que me superaram. Pessoas assim realmente existem. Agora que você entendeu nos homens dos treinadores. Se você não fizer mais isso, eu te levarei à vitória. Não importa o jogo. Eu não sou um cara que pratica esporte de qualquer forma. Mas o mais importante, ele tem bastante confiança. E eu consigo entender como ele pode ser tão orgulhoso de ser um treinador. Assim como eu imaginava, Nekomara é um cara incrível. Por a causa que você acabou de me elogiar de coração. Como você sabia? Quando você e eu nos encaramos assim, somos um em corpo e mente. Eu posso ver facilmente o que você está pensando. Um em corpo e mente? Eu realmente não quero isso. Ei, não precisa ficar envergonhado. Eu estou acostumado em receber elogios. Eu sou tão popular que existem times em todos os lugares brigando por mim. Isso é loucura de várias formas. Mas não há como negar que ele é um cara incrível. Eu sinto que aprendi um pouco mais sobre o Nekomara. Depois de ouvir o Nekomara contar sobre essas escapadas heróicas, eu voltei para o meu chalé. O comitê executivo de viagem tem um anúncio para fazer. Olá, todo mundo. O momento divertido que vocês todos estão esperando está começando. Como assim? Eu me pergunto quais festividades te esperam. Ops, não quero arruinar a surpresa. Foi um pouco meh. Primeiro, mas em qualquer forma, por favor, se encontre no parque Jabberwock. Ai, caramba. O que houve agora? Ele acabou de dizer para irmos ao parque. Está no meio da noite. O que ele está aprontando? De repente, tive um mau pressentimento sobre tudo isso. E calafrios surgiram por todo o meu corpo. Se não, podemos desafiar o Monokuma. Então, não dá para ignorar isso de jeito nenhum, certo? O que significa? Que não há nada que eu possa fazer a não ser ouvir ele. Droga, o que é agora? Meu Deus, mano. O que a gente vai encontrar no hotel? E por que isso não me cheira a coisas boas? Eita, cocô. Estou sentindo que lá vai vir um cocô grande. Beleza. Meu Deus, mano. Então, vamos ir até o hotel. O hotel. Ah, tá. Upei meu Bicinho de novo. E essa música do jogo também não ajuda em nada, né, mano. Ok. Aqui nós temos a praia. O page nível. Ilha central. Meu Deus, cara. Ok. Vai começar, mano. Vai começar a desgraça. Eu estou sentindo. Vai ser tipo... Vai ser tipo um gatilho, tá ligado? Para que alguém... Comece o jogo da matança. Sempre é assim. Sempre começa com um gatilho para... Exige que alguém mate o outro. Tem um farol entre a quarta e a quinta ilha. Olá, passará, hein. Tá, vamos correr. Vamos correr. O desgraça. Ó, o minhocão. Tá bom. Para que já é burro. O que que a Peco tá aqui? Peco... Ué, você também veio? Não tem escolha. Afinal, o ID eletrônico claramente afirma que desafiar o Monokuma não é permitido. Seria uma atolista tentar resistir e só iria piorar as coisas. Espero que todos os outros também pensem em mim mesmo. Isso me preocupa um pouco. De qualquer forma, devemos ir ao parque. Acho que não tem escolha, né? O que será que vai acontecer nesse parque, mano? O medo já já brotou. Que? Todos já estavam no parque quando cheguei. Mais uma vez chegou atrasado. Ficou com medo? Eu gostaria de dizer que não, mas... Ele não tá errado. Enfim, parece que todos estão aqui. O que é dessa vez? Isso é irritante pra caramba. Então você não devia ter vindo. Ah, o carinha de bebê é sempre irritadinho, né? Bem, quero dizer... Não sei o que iria acontecer comigo se eu não viesse. Já que ninguém aqui sabe o que vai acontecer, então talvez você deveria testar pra gente. Ei, você pode bancar um machão, espertinho. Você não estaria aqui, menos que tivesse assustado também. O que? Acho que até me acusa, malvadão, como você deve estar sentindo medo desses monstros, hein? O que caralho você acabou de dizer? Para com isso, vocês dois. Brigas entre amigos não é bom. O que? Você acabou de dizer amigos? Eu não sou seu amigo, seu merdinha. Desde quando me tornei amigo de um bando de desgraçados como vocês? O que? Me deixe de ser perfeitamente claro. Eu posso fazer, sabia? Você... O que você está dizendo? Você não me ouviu? Então eu vou repetir apenas mais uma vez pra você. Eu disse que eu posso fazer. Fazer? O que você está dizendo? Me diga, você está falando sério? Agora? Está bem, apenas ignorem ele por enquanto. Está bem, eu pensei que o Byaku e a de todas as pessoas iriam tentar detê-lo. A situação só está piorando. Acho que precisamos acalmá-lo. O que está acontecendo? O que ele está pensando? O que você está dizendo foi o rico? Vamos apenas se acalmar um pouco. Fazer? Ninguém deveria estar dizendo isso agora. Eu não vi nada, blá, 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 blá. Então começou a horrível batalha contra aqueles que saírem as trevas. O que acontece se desafiarmos o Manokuma? Eu realmente queria que alguém testasse isso. Até um fracassado como o Kazuhi poderia ter ajudado a gente com isso. Até que nojo dessa criança. Esse batata aí não está assando. O Moro aqui está tipo, ferrou de ver, saca? Não sei, aí o Book vai ajudar nessa treta cantando. Cara, nem o Zia deveria estar falando isso agora. Não deveríamos ter essas brigas. Todos nós somos amigos aqui. Precisamos acalmá-lo, mas se eu chegar a hora, eu serei forçado a... Eu gostaria de evitar uma situação com o Mestre. Por favor, obrigado. Vamos ver o que você quer falar, ô cara de bebê. Ei, fui o rico. Por que você não se acalma um pouco aí? Não fale comigo como se fossem amigos ou algo assim. Eu vivo em um mundo completamente diferente do seu, desgraçado. Matar ou ser morto, esse é o tipo de mundo em que vivo. As regras atuais têm mais sentido para mim do que essa viadagem de sejam amigos e se deem bem. Cara, babaca. Se você não parar com isso agora, eu vou ficar muito bravo. Não me trate como uma criança, sua puta. Apenas pare. Esse tipo de conflito não vai nos levar a lugar algum. Cala a boca, cacê. Nem fudendo que eu vou suportar esse papinho furado. Se algum de vocês quiser morrer, só venha. Eu mato vocês agora mesmo. Parece divertido? Tenta a sorte aí. Caraca, a Kani ficou putaça. O que vai acontecer aqui se você é provocada tão fácil? Chega. Fui o rico. Entendo o que você está dizendo. Não pretendo ignorar seus sentimentos. Teve um tempo em que eu também vissei do mesmo jeito que você. Você está me tratando como uma criança também? Aham. Mas o que um assassino imprudente conseguiria? Se você for descoberto, sabe que será executado. Ou talvez é isso que você realmente quer. Se for assim, apenas estaria se matando para fugir desse dilema. Isso é o que uma criança faria. Caraca, o Byakuya jogou ele... O Byakuya jantou ele, tá ligado? O que você disse? Escute bem. Enquanto eu estiver aqui, não deixarei nenhum de vocês morrer. Ninguém aqui será uma vítima. Isso também vale para você, fui o rico. Fui o rico. Tá, eu falo o nome certo. Não vou deixar você morrer. Que inferno, tudo que tu tá dizendo são só promessas vazias. É verdade que essas minhas palavras são vazias demais para uma pessoa dizer. Mas eu sou o Byakuya togami. Estou destinado a fazer essas promessas e concretizarem. Eita carai, ele é tão maneiro. Hum, concordo. Não ligo o que você disse, vou fazer o que me deram na telha. Faça o que quiser, então lembre-se o que eu disse mais cedo. Ninguém aqui será uma vítima. Esse é o dever que estou me obrigando a cumprir. Nossa! Virar com ele é um homenzão, um bonzão, hein? Bom, pessoas, vamos ficando com o vídeo por aqui. Amanhã a gente vai descobrir o que vai acontecer. O que o Monocon nos reuniu aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, Muscat. Até o próximo episódio. Dunga Roupa, valeu e falou!